Olha, é um pleito justo, até porque a Ordem dos Advogados do Brasil preza pelo Estado Democrático de Direito. Então, nada mais justo que a gente zelar pela democracia e dentro da própria instituição, dando esse exemplo. A gente tem vivido aí uma aflição muito grande dentro da sociedade com relação a um certo autoritarismo como um todo. E a gente precisa combater isso. O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil foi eleito pelo voto indireto, teve 80 votos. Sendo que as demais eleições no Estado, no município, elas são eleições diretas. Então, é justo que a regra seja para todos e eu tenho convicção. Uma instituição tão séria como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela precisa dar o exemplo. Então, eu encampei a luta, essa bandeira é nossa a partir desse momento. Nós vamos levar esse projeto de lei à frente na Câmara dos Deputados para que realmente se faça valer aquilo que a Ordem dos Advogados preza, que é a democracia. Olha, eu, enquanto parlamentar, eu não tenho dificuldade de me movimentar dentro do Congresso. Eu, no primeiro ano de mandato, com apenas 70 dias, meu primeiro mandato, eu tive um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados. Então, eu consigo debater bem com os líderes e a gente sabe que talvez tenha aí uma ou outra resistência de talvez alguns outros estados que se preocupem com a questão de São Paulo, talvez por ter um contingente maior de advogados. Mas a gente vai sensibilizar, vai conversar com os líderes, vamos articular na Câmara para que a gente tenha esse projeto de lei tramitado e, quem sabe, em um curto espaço de tempo, aprovado. Eu acredito que tudo na vida pública depende do esforço do homem público. Nós não vamos medir esforço. É evidente que tem traves, tem desafios, tem dificuldades. Vão ter resistência. Nem todos os projetos de lei, às vezes, tramitam da forma celere. Tem deputado que ficou 30 anos no Congresso e nunca teve um projeto de lei encabeçado por ele que tivesse sido aprovado. Porém, a gente está em contato também com a senadora do PSL, a Soraya, que está encabeçando. Então, há um sentimento, há um movimento dentro do Senado Federal e agora da Câmara. Há outros projetos de leis que já existentes nesse teor, que foram apensados. Então, eu vou conversar com os líderes políticos, partidários, para que a gente tente, realmente, ainda dentro desse mandato, fazer com que esse PL possa ter sucesso. Acho que quem está no parlamento já foi eleito pelo voto direto. Então, isso já é um argumento muito substancial. E a gente, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, como eu disse anteriormente, já existe eleição indireta nas outras instâncias. Então, nada mais justo e convincente do que você mostrar ao parlamento brasileiro que uma instituição tamanha como essa, renomada, e que interfere no dia a dia das decisões do país, que se tem uma eleição direta democrática. Até para você não privilegiar grupo A, B ou C, e que interfira amanhã na opinião pública, até, de certa forma, atrapalhando o governo central. Há diversos entendimentos correntes, e isso é natural no Estado Democrático. O debate, as divergências, os pontos de vista, mas a gente tem que se aprofundar e entender aquilo que é justo dentro de uma sociedade. Nós precisamos de bons médicos, bons advogados, bons profissionais. E, às vezes, um exame se faz necessário para que você possa, de forma mais seletiva, separar o joio do trigo. E, às vezes, um exame se faz necessário para que você possa, de forma mais seletiva,